Muito bom dia pra você, sete horas e trinta minutos no ar a partir de agora mais uma edição do Acontece Regional. Até as oito muita informação e entre elas as condições das estradas e a previsão do tempo. E é claro que você pode participar sim com sugestões. Faça isso nos enviando uma mensagem via torpedo, né? Número é setenta e dois duzentos e cinquenta. Você envia sua mensagem pra esse número e inicie o seu texto com as letras BV de Band Vale. Sete e trinta e um e olha, quatro mil servidores da Prefeitura de Jacareí estão com problemas com os novos cartões de refeição e alimentação. Os comerciantes da cidade também reconhecem as dificuldades para aceitar o cartão. Entenda o porquê na reportagem de Janaína Rodrigues. A mudança de cartão trouxe problemas para os cerca de quatro mil servidores públicos de Jacareí. Esta auxiliar de enfermagem funcionária há quatro anos reclama do novo sistema. Ela recebeu uma lista da Prefeitura com cerca de setenta estabelecimentos que aceitam o cartão. Mas afirma que é difícil encontrar um local próximo ao trabalho que tem a máquina da nova operadora. Eu não tenho encontrado facilidade para usá-lo nos comércios aqui em Jacareí. Seja em supermercado, seja em padaria. Então, assim, todos os transtornos possíveis que você possa imaginar, eu estou tendo com esse cartão. A troca de operadora também trouxe transtornos para esta comerciante do Jardim Novo Amanhecer. Ela recebeu uma máquina que não estava funcionando e precisou de assistência técnica. Mas a empresa não faz atendimento na cidade. Ela veio com defeito, veio com problema, então nós tivemos que trocar a fonte. Depois, novamente, ela continuou defeituosa. Aí eles mandaram dois cabos telefônicos que não eram da máquina. Depois eles resolveram que eu mandasse a máquina por SEDEX por eles, porque eles não têm assistência técnica aqui em Jacareí. Então, o SEDEX foi por conta do comerciante, por minha conta. Fora todas as ligações interurbanas, porque lá é código 19. De acordo com o secretário de administração do município, a mudança foi necessária porque a empresa que prestava o serviço anteriormente não passou por processo de licitação. Na verdade, isso foi uma determinação de um acordo feito com o Ministério Público e de um questionamento feito pelo Tribunal de Contas. A bandeira anterior, a modalidade qual foi feita, não pode mais, não só na Prefeitura de Jacareí, como em várias prefeituras, estão tendo que reincidir um contrato com a bandeira anterior e fazer uma nova contratação. E essa é uma contratação pública, assim sendo, ganha quem tem o menor preço. Segundo ele, se os funcionários tiverem problemas, devem entrar em contato com a central do servidor. No caso do servidor público, ele deve procurar o centro do servidor, encaminhar essa reclamação, sugestão, inclusão e será encaminhado para a nova empresa que foi contratada. Já os estabelecimentos comerciais devem fazer contato diretamente com a nova empresa do cartão. Este outro comerciante, dono de um restaurante que fica próximo à Prefeitura, está conseguindo usar o novo sistema sem problemas. Ele conta que quando a máquina não funciona, faz o pagamento por um programa da operadora pela internet. O sistema deles que manda pela internet, a gente digita o número do cartão deles e o valor vai via internet. E a Defensoria Pública de São José dos Campos ingressou na Justiça com uma medida cautelar em caráter emergencial, pedindo a suspensão do reajuste na tarifa do transporte público da cidade. A gente lembra que a Prefeitura pretende elevar o valor da passagem de R$ 2,80 para R$ 3,30 a partir de 11 de fevereiro, ou seja, semana que vem. De acordo com o defensor público, Jairo Salvador, o aumento é ilegal por contrariar a lei orgânica do município. O juiz responsável por analisar a medida cautelar que responde pela segunda vara da Fazenda Pública é Luiz Guilherme Cursino. A Defensoria pede ainda que a tarifa dos ônibus permaneça sem reajuste até que o caso seja julgado. Essa decisão deve sair até o fim dessa semana. R$ 7,35 e por falar em economia, o consumidor tem gastado mais para abastecer o carro com gasolina, tanto que o etanol passou a ser novamente mais vantajoso. Em São José dos Campos, uma lei obriga os donos dos postos a informarem o cliente qual combustível compensa abastecer. O preço da gasolina subiu 6,6%. Segundo a Petrobras, o reajuste aconteceu devido à necessidade de atualizar os valores praticados no Brasil com os números do mercado internacional. Para tentar economizar na hora de abastecer, só resta aos motoristas pesquisar. Neste posto, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, o litro da gasolina custa R$ 2,68. Já neste outro, que fica no mesmo bairro, o combustível sai quase R$ 0,10 mais barato. Mesmo assim, o comerciante diz que o movimento caiu 15% este mês. Estão pesquisando muito mais, tanto que eu tenho outro posto em Caçapava, também está a mesma coisa. Estão rodando bastante, teve uma queda de 10% a 15% no mercado. Como é que está então o consumidor? Está mais seletivo? Está mais seletivo e procurando um preço bem mais em conta, ou até acho que rodando menos e procurando ônibus, não sei, porque caiu bem mesmo o movimento. O diesel também está mais caro, o preço subiu 5,4%. Esse caminhoneiro já sente no bolso o aumento dos gastos. A gente abastece, não só esse caminhão, tem vários caminhões, né? Todo dia a gente está abastecendo aqui, de manhã. O sindicato dos petroleiros afirma que o reajuste foi inevitável, já que há anos o setor arca com prejuízos. Existe um preço internacional do petróleo e dos seus derivados, que a Petrobras se submete como gestora da política da área de combustível. Ela compra por um preço e é obrigada a entregar por outro. Há uma diferença e uma defasagem muito grande. Isso vem ao correr dos anos. A União não assume esse ônibus, esse ônibus é assumido pela empresa, pelo caixa da empresa. Isso seria impraticável a mais longo prazo. Com essa variação, ficou mais vantajoso abastecer com álcool em alguns postos. Mas os motoristas precisam fazer as contas. Ao dividir o valor do litro do etanol pelo da gasolina e o resultado for inferior a 0,70, é mais interessante abastecer o carro com etanol. Já se o resultado for superior a 0,70, é melhor encher o tanque com gasolina. Em São José dos Campos, não é preciso nem colocar os valores na ponta do lápis, já que uma lei municipal obriga os postos a deixar visível aos clientes o resultado desse cálculo. Aqui, o índice fica só um pouco abaixo de 70%. Por isso, o Renato decidiu encher o tanque com etanol. A margem é a mesma e não compensa abastecer a gasolina no momento. Com esse aumento, não dá para abastecer. A notícia de aumento no preço dos combustíveis logo no início do ano já é um prenúncio de inflação em outros setores da economia. Bárbara tem um pet shop e o cliente que precisa de transporte para levar e buscar o animal vai ter que pagar mais caro. Estou sentindo no meu bolso por enquanto, porque ainda eu não repassei isso daí. Mas a partir da hora que eu começar a repassar, eu sei que vai ter uma queda. Até as pessoas se localizarem, se habituarem que esse aumento não é culpa nossa, aí vai ficar feio. Um homem de 22 anos morreu após ser atingido por 9 tiros na saída do SESC Senat em Jacareí. O crime aconteceu por volta das 9 horas da noite de ontem. A polícia ainda investiga. Não tem pistas do criminoso. E não saia daí não, porque em instantes a gente volta com previsão do tempo e a programação esportiva do SESC em Taubaté. Agora 7h39, bom dia para você. Não perca a hora, hein?